Foi anunciada a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, injetando na economia canidense um montante de mais de 10 milhões de reais. Este valor certamente irá aquecer a economia do nosso município. A gente já iniciou com os projetos federais e o sistema autônomo de água e esgoto, que já foram pagos no último dia 28 de março. Segue a folha dia 5 com o IPMC, Instituto de Previdência do município, os inativos e pensionistas. No dia 10 com a Secretaria de Educação, no dia 10 também as secretarias do Fundo Geral e no dia 11 a Secretaria de Saúde, a depender também dos créditos de custeio da atenção básica. Então já temos aí todo o cronograma dos pagamentos. E, secretário, quanto à questão do montante em si, quanto que irá circular no nosso município? Uma média de 10 milhões e 600 mil reais estará circulando no comércio local até o próximo dia 11 de abril. O que é um grande aquecimento na economia. Sem dúvida. Muitas pessoas contam com isso, não só o servidor que precisa acertar suas contas, como também o próprio comerciante. E, secretário, comentando aqui com a nossa equipe nos bastidores, o senhor mencionou a respeito do plano diretor municipal, que já está aí em mais uma etapa. Exatamente. A gente já está indo para a parte conclusiva, que é o envio das minutas de lei. São várias peças produzidas. E essas peças de minutas de lei vão para o poder legislativo aprovar. Após a aprovação e a sanção da prefeita, aí sim, nós temos o novo plano diretor municipal, pelo menos prever políticas públicas, sobretudo na área urbanística, para os próximos 10 anos. Vou ressaltar que o plano diretor municipal também conta com a participação da população. O pessoal pode participar para trazer suas demandas e suas necessidades. Sim, já houve essa fase. Já foi liberado no início um link para que as pessoas pudessem apresentar as suas propostas. Como também foram realizadas diversas audiências públicas, tanto aqui na sede como na zona rural, para ouvir a população a respeito das suas demandas. E isso tudo foi depois elaborado o projeto e estar contido nessas minutas de lei que irão para a Câmara, para o poder legislativo. Temos aí mais uma nova etapa do plano diretor municipal. Um programa de suma importância, pois ele traz as demandas da população para que soluções práticas possam então ser implementadas ao município de Canindé. Além, é claro, como reforçamos anteriormente, há a questão da folha de pagamento dos servidores públicos municipais, que irá aquecer também a nossa economia local. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.